Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer. Quem vos fala, galera, é o seguinte, estamos aqui para conferir o lançamento global de My Hero Academy de Strongest Hero. Finalmente, o game saiu em lançamento global. O game que ontem saiu na sua versão europeia primeiramente e hoje, finalmente, o game às 14 horas, teve o seu download liberado e lá para as 4 horas, se eu não me engano, o game foi aberto aos seus servidores para que a gente pudesse estar jogando o game globalmente, finalmente, beleza? Lembrando que não são versões diferentes, europeia ou global, apenas uma saiu primeiro que a outra, tá? A versão europeia foi lançada um dia antes da versão global, que é para os demais países, apenas isso, tá? Mas o game é o mesmo. Algumas ressalvas a fazer que o game não está em português, sempre aguardou estar em inglês, mas só de ter service mais estáveis, service onde a gente vai poder estar jogando com os amigos, servidores onde a gente vai poder estar jogando com os plays aqui, até mesmo sistema de ping, enfim, é bem diferente. Então, vamos jogar durante a gameplay e a gente fala um pouco mais, certo? Então, vamos ali. O game já está ensinando para a gente os primeiros passos. Lembrando que eu só pulei aquele tutorial inicial das missões, tá, galera? Aquelas missõezinhas iniciais. Galera, como eu fiz com o One Piece também, que saiu e eu pude estar jogando aqui com vocês, se vocês quiserem mais vídeos, deixem nos comentários que a gente traz mais vídeos para vocês aqui, assim como foi com o One Piece. Eu trouxe mais de 21 vídeos do jogo, então vamos lá, galera. Vamos continuando aqui, bem tutorial. Esse personagem aqui é muito forte, galera. Então, bom, a primeira missão já foi, né? Molezinha. Aí, como eu estava dizendo a vocês, eu pulei a missão primeira, que é bem tutorial de verdade, missão realmente muito inicial, apenas as catcines iniciais, enfim, eu pulei para a gente estar indo logo para as missões, até para poder estar chegando logo na parte de evolução dos personagens e tudo mais. Vamos lá, galera. Cara, esse combo dele aqui, ele só utiliza o ataque comum, tá? Ele bate, bate, no final do combo ele dá esse, igual o flash ali, dá essa volta ali e utiliza, ó, isso aqui, mano. Isso é muito, muito foda, velho. É um personagem bem forte também. O game nos dá personagens inicialmente bem fortes. Boa. Olha o Minotauro ali, olha o Minotauro ali, galera. Eles vão sair do real de ataque dele, mano. Isso aqui é muito da hora, ó. Toma, velho. Nossa, mano. Olha a sequência que dá, velho. Nossa, mano. Não deu nem tempo de me bater. O game, o sangue tem umas camadas, né? Foi. Sem problem. Então, agora, com servidores mais instáveis, a gente podendo estar jogando com os amigos de fato, né? A versão chinesa, eu joguei duas vezes aqui no canal, trouxe uma primeira vez. Depois de bastante tempo, eu trouxe também, acho que em torno de um mês atrás, uma gameplay. Meio que uma preview, meio que algo até relacionado a essa versão, que iria sair globalmente. Então, resolvi estar trazendo uma gameplay, porque a gente está dando uma lembrada, né? De como o game era. Mas eu sequer passei das primeiras fases. Eu continuei jogando, porque está na versão chinesa, é bem complicado. Eu estou jogando One Piece, mas realmente eu tive um trabalho incrível para poder estar aprendendo algumas coisas. Então, é bem difícil. As recompensas ali, ó. Level 4. Sistema de recompensa padrão ali, a gente vai compreendo meio que diárias, né? Missõezinhas mais diárias, podemos dizer assim. E obtendo as recompensas do jogo. Nessa versão, eu vou me aprofundar mais no jogo. Vou entender mais ou menos o seu funcionamento. E aí sim, poder falar sobre P2Win, sobre compras na real dentro do jogo. Lembrando que eu não estou com os gráficos no máximo, para poder ter até um desempenho melhor. Eu estou gravando ao mesmo tempo. E o serve também está bem lotado, o jogo está bem lotado. Então, eu estou com os gráficos medianos. Então, vamos ali, ó. Vamos lá na parte de herói, galera. Essa é a parte, vamos lá. A gente tem o nosso herói, que é um B, né? Que é o Izuki Minodori. Nossa, deixa para lá, mano. Aqui a gente vai estar fazendo o sistema de upgrade dele, ó. Ele está dando um lanchinho para ele. Vai estar aumentando o upgrade dele, beleza. Esse alimento é legal. Bom, isso é o game que está ensinando, tá, galera? Ainda não é? Mais parte das missõezinhas aqui do jogo. A gente não é as partes dos Summons ainda, onde a gente vai estar sumonando os outros heróis. Vamos lá, mais uma missão. O modo história desse jogo, ele é um modo muito da hora, mano. Vamos para a outra missão. Porque é uma história muito interessante, muito bem contada. O foco na história é muito forte nesse jogo aqui. Você realmente vai se envolver muito jogando a missão de história desse jogo aqui. Porque ela é muito interessante, tá? Por isso que, de repente, venha uma atualização futuramente, quem sabe, e não traga o jogo para português. Seria realmente, nossa, sem palavras, mas... Vamos ali. Uma nova habilidade. E que habilidade, mano? Nossa, velho, ó. Ele dá tipo... Esse é um personagem B, de classificação B, tá, galera? Ele é muito bom. É um personagem, um dos principais, assim, da história, da série, dos mangás, enfim. E o game nos dá ele. Isso é muito insano também. Está ali para salvar alguns reféns, né? Sai daí, sai daí. Caraca, ah, eu falhei. Ah, não, acertei a sequência, mano. Acertei a sequência. Ele tem uma espécie de um tempo para dar uma esquiva ali. Quando isso ocorre, aparece uma espécie de um botão que a gente clica. E ele tem um ato bem maneiro, que ele sai dando, desferindo golpes. Muito da hora. Vamos lá. Então, já temos uma outra missão no mesmo local. Tem mais reféns aqui. Isso. Isso. Eita, olha ali o inimigo, velho. O inimigo aí não é de bobeira, não, mano. Vamos lá, hein. Vamos para cima dele. Beleza, ele já mirou ali. Olha esse madeirado, né? Mano, ele tem uma sequência de... Sai daí, sai daí. Isso. Olha, isso que é maneiro, mano. A gente consegue meio que dar um contra-ataque, podemos dizer assim. Olha como é que ele fica insano quando ele fica todo verde, mano. Espécie de ira, raiva, sei lá, que enche. A gente tira muito mais dano de uma vez. Eu acho que tudo depende de uma sequência de como a gente também age, né? De como a gente consegue atacar e fazer esse sistema aqui acontecer, né? Estou deixando as catcinezinhas rolarem, tá, galera? Eu dou uma pulada de mim só quando necessário. Ó, vamos lá. Recompensa ali foi bem pouquinho, mano. Estou achando recompensa pobre. Inicialmente, eu estou achando bem pouquinho a recompensa. Vamos ali. A gente depois vai ter as opções ali do menu, para a gente estar dando uma olhada, tá? Já, já. Vamos combinar as missões desse cara aqui, mano. Vamos lá, completamos mais uma missão com sucesso. Depois, é lógico que vocês já der, isso vocês já sabem, né? Tem PVP, tem vários modos que vocês já devem saber. Vamos lá agora, galera, continuar upando os personagens, hein? Isso, agora é skill, ó, mano. A gente vai estar upando a nossa skill principal. Ó, esse é o nosso ataque principal, ó. Não dá para a gente mexer no resto, depois a gente vai entender o funcionamento das outras opções também. Vamos continuar ali o papinho. Vamos para mais missão, né? Bom, essa missão aqui é bem irada. A gente não vai demorar muito para o game dar uma... Se não me engano, são 10 summons para a gente. A gente vai escolher mais personagens. Inclusive, a gente poderia estar jogando com 2 ou 3 personagens. A gente pode estar utilizando ao mesmo tempo, só trocando ali. E até mesmo tendo auxílio na própria missão dos personagens, né? Esse mapinha aqui também é bem maneiro, né, velho? Ih, mano, o cara está fazendo com um escudo ali, ó. Consegui um botãozinho ali que tira o escudo do cara, mano. Uma nova habilidade ali. Nossa, mano. As habilidades... Cara, a cinemática desse jogo, dos combates, da forma como ele esfere os golpes. Ó, esse sistema meio que de defesa e um contra-ataque. Mano, é muito bem feito, mano. É lindo demais, mano. É lindo. O nome é a palavra mais clara, mais certa para isso. É beleza. É lindo de ver isso. E é lógico que em toda uma combinação certa, né, e uma ordem, né, para que tudo funcione legal, né? Para que os combos se encaixem com as habilidades. São muitas habilidades e elas formam combos, né, como vocês podem perceber. E esses combos, eles sincronizam da maneira certa com o tempo certo que você utiliza cada uma das habilidades, né, no modo sequencial mais correto. É lógico que às vezes você utiliza uma lá em cima e ela tem um tempo para recarregar e você vai usando aleatoriamente. Mas ela tem um ponto certo e um determinado comando exato para que ela se compreende da forma mais correta e tire o máximo do dano, né, podemos dizer assim. Tentar o carinha ali. E aí, mano? Vamos lá. Qual vai ser? Ah, sai fora. Sai fora daí, que esse cara não está de brincadeira, não, mano. Que que é isso, meu velho? Por enquanto eu estou conseguindo fugir do cara, tá? Eita, papai. Droga. Eita, mano. Isso aqui dele é complicado, hein. Tirei aquele... A movimentação dos golpes é muito certeira, velho. Agora não vamos achar... É. Alguma coisa. Eu nem vi que mensagem foi aquela. Estava quase detonando ele. Agora vai, mano. Eita, papai. Bom, da hora, mano. Outro ponto interessante também é que, ó... É... Que como está em inglês, a gente consegue entender um pouco da conversação, da história, do papel de cada um do personagem na história. Também acaba se tornando interessante, né, galera? Ali leva os sete, stamina no máximo, ali... Alguns pontos de recompensa. Beleza. Completamos aquele ranking ali, ó... De recompensa. Estamos iniciando o outro ali, ó... E virar, sim, outros sequencialmente. Vamos clicar ali. Recrutamento. Finalmente, a gente agora vai escolher os heróis, galera. Vamos ver os heróis que nós vamos ter ali, ó. Vamos ter dez sumônios, se não me engano. Vamos escolher um primeiro. Vamos ver quem virar, né? Vamos ver se eu dou sorte. Vamos fazer um desenho ali. Vamos fazer um desenho aqui aleatório, mano. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou fazer um montão de rabisco que é melhor, vai. Eita, mano. Peguei o Denk, mano. Esse personagem aqui é interessante. É um bem interessante. É um bom personagem. É um bom personagem, certo? Nós temos dez sumôs. Vamos para outro. Confirmei ele. Mas eu não posso mais nenhum. Calma aí. E agora? Ah, o jogo está mandando ele para o jogo. Não, calma aí. Eu quero fazer mais sumôs, galera. Calma aí. Eu quero fazer mais isso. Quando eu vou para o jogo, mano. Eu quero fazer logo os que eu tenho direito aqui, mano. E até foi, mano. Demorei muito. Atsu, Atsui. Atsu, Atsui. Ah, boa personagem, vai. Ah, boa personagem. Colocar os dez logo, mano. Aliás, eu não tenho mais. Tenho, deixa eu ver. Completar logo. Ah, eu não tenho mais dez. Mas é porque eu gastei um de um em um. Que imagem é essa, mano? Para quem solta, a gente não pode mexer. É. Já tenho, então ela vai virar como fragmentos, né? A gente está upando mais tarde. E agora? Quem vai ser? Vou fazer uma cruz. Assim que eu peguei o Mihawk na... Na... Em One Piece. Só que a minha cruz ficou horrível. Nem parece cruz. Fragmento. Não peguei herói. Acabou. Acabou. Mano, eu peguei um herói aqui. Já, já a gente vai... Tentar pegar mais. Parte de recrutamento ali. Eu vou mostrar a vocês basicamente o menu rapidamente agora que está em inglês. A gente está encerrando o vídeo por aqui, ó. Nós temos aqui aliança, que não está bloqueado. Temos amigos, que é friends. Temos esse dorm. Aqui que eu ainda vou tentar ver o que funciona aqui. Esse... Comission... Comission... Também não sei o que significa aqui. Aquele bug ali. Bug. Não sei o que significa ainda ali. Acho que isso aqui é mochila, né? É nossa mochila, isso. Aqui tem os modos. O modo solo, o modo co-op, que ainda também deve ser liberados. Depois disso, nós temos aqui o modo vestuos, o modo tempo, o hero, que é o nosso herói. A gente pode estar fazendo upgrade para cada um ali, ó. Nós temos agora três... Poxa, eu podia vir esse S aqui, né, mano? Seria da hora, hein? Temos três personagens ali, ó. Pode upá-los. Por enquanto, eu tenho três. Temos recrutamento. A gente recruta novos personagens ali, rankings. Aqui, alguns sistemas de level. Enfim. E a gente vai continuar seguindo as missões do jogo aqui. Mas eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, para não ficar muito longo. Esse foi o meu vídeo de primeiras impressões do lançamento global de My Hero Academy, de Stronger Hero. O game está insanamente bonito. E, galera, a gente em breve volta com mais vídeos desse game aqui. No canal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Fui, galera!